Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo E o vídeo que vocês estão vendo aí atrás é de uma gameplay que eu tentei gravar hoje E aconteceu que, não é? Eu já explico, para a frente Então pessoal, basicamente o que tem acontecido comigo, para dar a desaparecido, não é? Não tenho conteúdo para mostrar para vocês Até tenho, mas eu quando começo a gravar, não sei porquê Nem é nervoso Nem é outra coisa do género É tipo, pá, não sei Eu gravo um jogo de Rainbow Six Sai uma bosta, jogo que nem um noob, total, não é? E depois, mal acabo de gravar, jogo outra vez Eu sou o maior da cena toda, não é? Pá, era um jogo que eu até gostava de trazer para vocês Mas infelizmente as minhas capacidades de jogar e gravar ao mesmo tempo Pá, não está a dar certo Até deu certo aqui com o Rocket League Como podem ver, não é? Também um silver Ou até que eu já esqueci o que eu ia dizer, que eu estou doente todo Pá, um platina Não é? Um platina a dar a costa um silver é vergonhoso Mas pronto Pronto, é isso Eu estou basicamente doente há 5 dias Hoje faz 5 dias Mas hoje já não estou assim tão doente como estava há um dia, há dois atrás Ainda tenho que ser dores de cabeça e tal Outro eu tenho que tentar gravar o vídeo para vocês Não deu certo Porque fiquei com dores de cabeça, então tive que desligar E depois hipocifar, ainda por cima O que é que aconteceu? O peraí, falha os exames médicos Ainda fiquei acumulando o caraço e depois Ainda aumentou aqui o ritmo da doença Não é? Pá, basicamente as alergias Têm fodido a vida, não é? Pá Quase 4 ou mais comprimidos por dia Mas estou um velhote já Mas pronto, isso não interessa O que interessa é que Pá a semana Já vou ter conteúdo para vocês Já vai ter demo de PES 2020 Que é o que interessa Porque este canal Vai virar um canal de PES E de mais coisas, espero eu Mas de futebol Vai ser só PES Se o canal estiver a correr bem Não é? Se o canal estiver a correr bem Aumentar ali as subscrições Os likes Talvez eu traga FM20 Mas eu não estou com a intenção de trazer FM20 Sem ser esse canal Aumentar de rendimento, não é? Eu também tenho Que admitido Não tenho feito esforço Para o canal Aumentar de rendimento Não é? Ou até, pá Ah, o mais Eu podia ter soltado mais vídeos de Minecraft O que é que aconteceu? Eu perdi os vídeos Tive que fazer recover ao PC Porque os updates do Windows Não sei porquê Bugaram o login E não conseguia entrar Não sei porquê Ficava sempre aquele loading interno Infinito Não sei porquê Foi a primeira vez que me aconteceu isso Com o Windows Primeira vez Já me aconteceu várias coisas com o Windows Com este PC não Com este PC Gamer não Mas com o PC Gamer foi a primeira vez Que eu tive um problema com o Windows Foi essa Instalei uma atualização E pá Bugou Não sei o que é que foi Tive que fazer recover Perdi a instalação de vários jogos Da Steam Tive que fazer download outra vez Um deles é o PUBG Ghost Recon Esse não está na Uplay Não está na Steam Você então entendeu o que eu estou a dizer Não é? Então perdi os dados Perdi Cenas do OBS Configurações O vídeo que gravei ontem Já em um tempo Já em um tempo Desde Outubro Que não me chines com as configurações do OBS Vejam lá Mas pronto É isso que eu queria dizer pessoal Então Para a semana Já vou trazer vídeos para vocês Eu acho que ainda vou tentar trazer mais vídeos de Rocket League Inclusive este gameplay que está a passar por cima aí da minha voz Correu lindamente 3 de desistências pessoal Eu joguei boia bem Acabei de ter um problema com os servidores Não sei porquê Perdi 20 minutos a tentar voltar A ter conexão com os servidores Mas deu que correr tudo bem Nesses dois jogos Antes de ser servidor era baixo E depois voltei a ganhar mais uma de existência 3 de existências numa gameplay Nunca aconteceu isso comigo Ainda bem Mas pronto Era só isso pessoal Então a próxima semana vai trazer Vou trazer vídeos de PES PES 2020 Eu acho que disse PES 2010 Não sei porquê Eu fiquei com a sensação que disse PES 2010 lá para trás Mas não interessa PES 2020 A demo sai quando? Acho que sai terça Não é? Eu tenho que ver o calendário ao iPhone Porque senão isto aqui é a vida não anda para a frente Vamos ver Dia 30 Ah não é para a semana Ainda não é para a semana É vou trazer vídeos para a semana de Rocket League Senão vocês ficam olhar a vídeos Porque vocês só veem um canal youtuber português Que sou eu não é? 9 inscritos Quase Portugal inteiro Mas pá Dia 30 não é? É da próxima terça a 8 Que é a raça da falta de boés meu Mas eu gosto de gravar com a Rocket League O problema é que eu passo muito o Reis Quando eu deixo de jogar contra os Silvas Não é? No Rank Então é isso pessoal Próximo vídeo Cá estou eu Mais um vídeo de Rocket League Até sair Pes 2020 Então pessoal Até o próximo vídeo Inscreva-se no canal Partilhem o vídeo Nas vossas redes sociais E aguardem Que vou trazer mais conteúdo para vocês E com melhor qualidade Espero eu Ok? Então pessoal Até o próximo vídeo Tchau